Não importa se eu estiver me arrastando, não importa se eu estiver chorando, não importa se eu estiver deprimido, não importa se eu estiver doente, eu só preciso continuar andando, eu só preciso continuar andando, buscando a informação, descobrindo onde ela está, descobrindo o que acontece comigo e a todo momento as respostas vão estar chegando. Esses são os nossos três níveis, a gratidão por aquilo que eu sou, a gratidão por aquilo que eu tenho e a gratidão por aquilo que eu não tenho como se eu tivesse, é isso que eu faço todos os dias da minha vida, eu fecho os meus olhos todo santo dia, eu agradeço por quem eu sou, eu agradeço por aquilo que eu tenho e eu vou escaneando a minha empresa, minha casa, minha chácara, minha equipe e aí eu vou com a mesma emoção e certeza daquela realidade, eu vou para os meus sonhos, como se eles fossem tão reais quanto a minha empresa. A minha BMW que vai ser sorteada no meu evento dia 4 de abril de 2020, a BMW que era o meu grande sonho quando eu estava lá em depressão suicida, está lá na minha garagem hoje e quando eu acordo de manhã eu olho para ela mentalmente e eu digo obrigada e eu vou para o meu sonho que eu vou para o meu sonho que eu vou para o meu sonho que não é real, mas com a mesma convicção e certeza igual aquela BMW que está na garagem, fez sentido? Isso é agradecer por aquilo que você não tem como se fosse real? A pergunta é, se fosse realidade, como eu me comportaria? Se eu tivesse isso, como eu agiria? Como eu me vestiria? Como eu falaria? Quais seriam as minhas decisões? Como eu me comportaria? Como eu me apresentaria para as pessoas? Como seriam as minhas emoções se esse sonho que eu quero fosse real? Eu estaria deprimida? Eu estaria triste? Então, se eu tenho um comportamento triste e deprimido durante o dia, eu estou informando por código de barras vibracional o que para o universo? Que eu sou um fracasso. Ponto. Fez sentido o que eu falei? Cara, isso é uma sacada de um milhão. Se eu tivesse esse sonho, como que eu me sentiria? Quando eu quis colapsar a minha alma gêmea, o ano passado, eu pensava o seguinte, como a Elaine se sentiria se ela estivesse vivendo o relacionamento dos sonhos dela? E eu precisava sustentar aquela Elaine durante o dia. E eu vi aquela Elaine com sorriso no rosto, com postura, se arrumando de uma forma feminina, indo trabalhar, porque era assim que eu me vestiria se eu tivesse o meu relacionamento dos sonhos. Fez sentido agora? Eu olhava para aquela Elaine do futuro, que já vivia aquela experiência que eu queria viver, que eu queria materializar. Porque isso vai de encontro com o que eu vou ensinar. Existe uma versão tua, que já é aquilo que você quer se tornar. Existem infinitas realidades no universo, infinitas possibilidades. Todas as possibilidades estão em superposição quântica. O que você quer, quando você decide o que você quer, você restringiu as infinitas possibilidades em probabilidades. Não significa que se eu escolhi, se eu intencionei, aquilo é real. Significa que agora eu restringi as infinitas possibilidades em probabilidade. Da probabilidade, eu preciso tornar realidade. Como que eu transformo probabilidades em realidades? Eu preciso ser aquilo que eu quero ter. Porque olha a lógica da consciência não local. Se eu estou sentindo elétrica, magneticamente, o meu ser, o meu ter, o meu fazer, o meu ser é esse. O meu ter é aquilo que eu quero. E eu estou fazendo de acordo com isso. Percebem que a minha, a frequência do meu corpo, a minha frequência vibracional passa a ser a mesma da minha versão do futuro que já é aquilo que eu quero ter. O que isso quer dizer? Que para as probabilidades se tornarem realidades, eu preciso agir como se fosse realidade. Eu preciso viver como se fosse realidade. Mas vocês entenderam a lógica do porquê? Por quê? Porque eu estou vibrando, porque eu estou falando, porque eu estou agindo a soma de todos os meus comportamentos. É de que isso é real. Não existe incongruência, não existe desalinhamento. Eu estou informando para o universo que eu sou isso. Eu sou e se eu sou, eu tenho. Não é ter para ser, é ser para ter. Ser para ter por quê? Porque eu estou pensando, vibrando, agindo na mesma frequência, no mesmo alinhamento. Aqui estão as ondas. Comprimento e amplitude de onda. Essa onda mais espaçada, essa é a onda das nossas frequências baixas. E quando estamos vibrando em alinhamento, amplitude e comprimento. Amplitude e comprimento vibrando numa frequência maior. Agora, acredito com que algumas pessoas já ensinaram isso para vocês. Dupla fenda, colapso de onda. Não? Hã? Alguém passou por aqui e ensinou isso? Vocês entendem a dupla fenda? Querem que eu explique? Aqui nós temos um... Eu não trouxe os slides. Deixa eu ver, consigo explicar por esse aqui. Como é que eu volto? Aqui. Olha ali, dupla fenda. Existem duas fendas, dois buracos. A dupla fenda é o seguinte. Os cientistas pegaram um elétron, vamos simbolizar que é isso aqui. Existe uma fenda, um buraco, vamos fingir que é isso aqui. E jogou esse passador. Ele bateu lá. Ok? Ok. Perfeito, bateu lá. Abriu um outro buraco. Fenda. Uma fenda num metal. Como se fosse uma porta, um buraco. Jogou esse passador, que é o nosso elétron, nesse exemplo real. Jogou nos dois buracos. E o que aconteceu lá atrás? Lá atrás houve uma interferência construtiva. É essas, essas, esse negócio ali na tela. Ok? Percebam que uns estão mais apagados e outros estão mais fortes. Por que será? E aí o que aconteceu? Como que um passador faz dez faixas lá atrás? Concordam que ele deveria ter passado por um buraco e ter feito uma faixa? Então, o que os cientistas, em resumo, fizeram? Para compreender o que estava acontecendo, porque era fora da realidade. E esse é um experimento microcosmos e não macrocosmos. Os cientistas colocaram uma câmera para poder observar o mundo subatômico. Por que o mundo subatômico está com o olhar a olho nu? No momento que foi colocada uma câmera, joga nas duas fendas, nos dois buracos, joga o passador. Pá! O que aconteceu? Uma lista. Tira a câmera, joga de novo. Vinte listas. Entenderam? E a lógica é o seguinte. Quando alguém está observando, tudo é partícula, matéria. Então, quando existe a câmera, joga o passador e ele é um passador. Ele vai bater lá e vai fazer um sinal. Percebam esse slide aqui no cantinho. O elétron é o nosso passador, é jogado e ali está a fenda. Estão percebendo ali o detector dos elétrons? O que isso quer dizer em resumo? Quando ninguém estava olhando, tudo era onda. Quer um exemplo? Eu estou olhando para cá. Se eu estou olhando, tudo isso é partícula. Eu não estou olhando aqui atrás. Quem me garante que existe o que está aqui atrás? O que está aqui atrás pode ser tudo onda. Para vocês tem pessoas, porque vocês estão olhando partícula. Fez sentido? Quem não tem ninguém em casa agora? Quem garante que existe uma casa lá? É isso. É uma onda. Quem constrói a partícula? Os sentidos. Os cinco sentidos. E tudo vai se transformando. Por quê? Porque tudo é feito de átomos. Átomos são feitos de prótons, elétrons e nêutrons. Carga positiva, carga negativa e carga neutra. E o núcleo do átomo, aí a gente pode ir para as supercordas, para o bóson de Higgs, mas em exemplo, o que que é? Energia. Se o átomo é feito de energia, tudo é feito de energia. E energia é onda. Energia é onda. Então, o experimento diz, sempre que você estiver olhando para um conflito, para um problema, o que que vai acontecer com o problema? Aquilo que eu penso que vai acontecer. Pai, isso aqui vai dar problema. Isso aqui vai piorar cada vez mais. O problema não existe. O que existe é informação da tua mente. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!